Caixinha, obrigada! Era sempre assim quando o cliente deixava uma gorjeta. A gente pegava um sininho e gritava, caixinha com o sino com bastante alegria. E agora vão gritar o que? Pega ladrão? Pega bandido, né? A padaria fica na rua Barreto de Menezes, em Prazeres, Jabotão dos Guararapes. O assaltante, descarado, só não imaginava que estava sendo filmado. As imagens mostram a ação sorrateira desse rapaz, com uma sacola branca na mão. Ele tenta despistar, finge que está olhando as mercadorias no balcão e furta a caixinha dos funcionários. Mais ou menos pela nossa contabilidade, assim, que a gente já estava na terceira caixinha, de mais de 800 reais. Isso ia render quanto, mais ou menos, para vocês, para os funcionários de ajuda? Pela nossa conta, mais de 300 para cada um, né? Já que seria dividida em torno de 4 funcionários.